E lá vem aquelas torres é o que tem lá lá? Achas que eu sei o que é que aquelas torres estão lá no fundo? Eu acho que este dia! A única coisa que sei é que aquilo ali em baixo é um cemitério muçulmano Aqui? Sim! O cemitério muçulmano está ali O que é que temos agora aqui? Muçulmano! O que é que é aquilo? Campo da Rata! Olha! Bateria das paradeiras! A bateria é os canhões! Até porque é que o agente está ali não? Ele até vindo qualquer coisa! Este é um cemitério muçulmano! Já veio do outro lado o cemitério muçulmano! Vamos ver quem fica junto aqui a água! Vamos lá! Vamos ao mar! Tem mais pegas ali! Tem mais pegas ali! Vamos lá! Vamos lá! O cemitério muçulmano! Estamos aqui! O cemitério muçulmano! O cemitério muçulmano! Na década de 60! Não de 2016! O cemitério muçulmano! 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 Está escrito em português também! O cemitério muçulmano! O cemitério muçulmano! O cemitério muçulmano! dignas de serem lembradas, Palo Orozio, a diversos pais, a história, não sei o quê, aquilo alé é português, sim, vamos lá ver agora ali, é para cima agora, aqui para esta parte, ver ali os meninos, até não dá para ir por aqui, dá, 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 andas para trás e para ver se a percebes, olha pois aqui a parte está, pois foram mandar além de coisas, está ali as boias, não é, um boi ali, já se é bom para o sarco, não deixe fazer esta coisa branca, é a espuma é bom para o sarco, a levantar a área baixa, é bom, E aí temos as torres e a fortaleza ali à frente para combater, para disparar os canhões, para proteger esta barra, está ali à frente, está ali, sim. Então o que é que estamos aí a ver? É muito galego? É muito miudinho? O Conceito de Corunha, que é Francisco de Casteca, tal, 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 tal. Não é qualquer coisa que já passiu, já tiraram. Mais uma escultura aqui, fiz aqui a volta de Dr. Gércules que é um farol, uma murelha aqui, diz a Becilia, temos aqui a escultura, parece uma flor, ou seja, um farol, tal, 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 tal. Então, o que é que será? Vamos lá ver o que é que diz ali aquela ilustração. Então, o espaço natural de interesse local de Dr. Gércules, nós sabemos disso. Agora, o que é que é aquela cultura? Estrutura, não sei. Vamos lá ter, eu vou lá, até dizer, posso ir errado um bocado, não é? Mas pronto, vamos ver aqui este aqui primeiro, não é? Não, o caminho é ali para cima, para aquele lado. Eu não vou lá para aquilo. Então, ficas aqui a espera de mim. Viver uma mancheia de pedras, além de dentro de uma casa. Não há casa, não há casa nenhuma, que é um farol. Um farol tão longe do mar. O mar, que o mar está ali. Está aonde? Está ali, naquele lado. Está. Isto aqui é o que? É umas sete pedras, não é como tu dizes. Aquilo é umas casinhas que assimbolizam de quem? Casinhas? Sim. Será se é para tirar o pato? Ah, se calhar. E onde é que estão os canhões que protegiam? Não sei quem, não sei quem que estavas dando. Dizia eu, se calhar lá que tinha os olhos de lá, não. Estava para o ferveio. E dava dinheiro. E dava dinheiro. E dava dinheiro. Ah, isto me seguia ali. Agora vamos lá. Só vi isto, isto, só vi isto. Olha mais uma olhazinha ali. Será que aquela também está à venda? Não esqueço de ver aqui o vídeo também de lhe à venda. Agora temos aqui. Punta Hermínia. Caraca, antigamente era uma população aqui. Estava a dizer. Estava escrito. É assim ele só pensa, pensa no marisco. Porta, queres ir para onde? É bom ir para a farola. Podemos agora que vi a estas casas já que tu estás a... Tu queres dinheiro? Pois então. Tu é a casa pastada? O que é que é aqui estas coisas? Estas coisas. A Tôr de Ercos lá ao fundo. Talvez... 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 O que pode ser, o carro está do senhor do dono, ou está a abastecer... Onde deve ser... Os carros de peço ficam todos ali, vamos ver... Tato de escultura lá ao fundo, isto não sei, qualquer coisa, qualquer evento ou isso, é uma barraquinha talvez, agora já não funciona. Algum concerto a festa faz aí, quem souberem escrevam nos comentários. Continuo aqui o pessoal a fazer jogging. Vitor Dércules, imponente lá ao fundo. É uma escultura, então só indo lá ver o que é que é o significado, parece aquelas cornetas de chamar, não era, aquelas dos cornos, que apitavam os cornos, uuuuuh, dos vikings, quase, essa, a corneta dos vikings. Vamos lá ver o que é, o que é aquela corneta que está ali em baixo. Temos aqui umas cadeiras todas relaxantes, dá para contemplar o mar, dá para dormir aqui quase. Todas inclinadas, com vista para o mar, perto das cadeiras, cadeira aqui, ali o mar, vamos experimentar, sentar-se aqui para ver qual é o resultado, qual é a visão. Vamos ter aqui, em direção dos meus olhos, para vocês verem mais ou menos, qual é que é que se vê. Ah, quase parece-me para bronzear, já era para isto, parece-me para bronzear aqui. A ver ali, belas cadeiras, dá para bater aqui umas chornas, dá para bater umas chornas. Dá uma coisa mole, deve pegar uma coisa mole. Dá uma coisa mole, dá também de uma mandinha. Vamos lá aqui, vim ver o que é que é a trombeta ali em baixo. O que é que é aquela operadora? Não tem nada escrito. Não tem nada escrito? Ah, deve ter qualquer coisa. Vamos lá ver o que é que tem a dizer. Ora, e cá estamos aqui ao pé da trombeta, o que é que é isto? Vamos lá ver, quase parece chover também, não é? O que é que tem dentro? Faz assim, de uma forma. Deve ser um bicho, uma minhoca, qualquer coisa, sei lá. Será que não tem nada escrito o que é que isto é? Um bocado, soltar daquele lado. Tem qualquer coisa ali em baixo, vamos lá ver. Mais poços d'água. Quer dizer que a água chega até aqui. Depois está tudo molhado. Quer dizer que a água chegar aqui. Deve salpicar bem. Será que apagou? Apagou do mar entrar por aqui e assim por aqui por cima. Se for com muita força. Só se for para isso. Talvez seja isso. Para chegar ali mais à ponta. Temos ali, tordercos ali. Tordercos que é um farol. Está a ver ali o farol para eliminar. Um peito farol antigo. Antigo de Pompeia. Temos aqui esta parte. Não tem descrição nenhuma, não tem nada. Mas dá a fazer aqui um panorama para ver. As casas do Tordercos. E o que é que temos nós aqui? Um monte de pedras ou não? O que é que será isto? As coisinhas verdondinhas. Não tem nada. Não sei o que é que é isto. Mas... Se há algumas gravuras ou alguma coisa. Como é que é? É para isto. Isto é rocha vulcânica. É muito levezinha esta rocha. Vamos ver. É para isto. Não tem coisa que está aqui mas não sei. O que é que é? Vou tentar depois na discussão o que é que é isto. Vamos finalizar depois. Vamos falar. No. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti